Por que eu escolhi a Unisul Virtual? Pela disponibilidade de horários, eu posso estudar a hora que eu quiser, eu tenho professores disponíveis a todo momento que estão sempre dispostos a tirar minhas dúvidas e eu me sinto especial, eu não me sinto mais uma só, eu adoro, adoro mesmo estudar aqui. Música